Música Vamos dizer para vocês, nós temos trabalhado muito intensamente a junta orçamentária, que é o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, a Casa Civil, comigo e sempre com orientação da presidenta. Então, hoje nós tínhamos uma reunião para trocar as informações, fazer uma avaliação do cenário no Congresso Nacional. Fizemos discussões com as principais bancadas do Congresso da importância de manter vetos, que tem muita incidência sobre as finanças do país. Sentimos que há um grande apoio parlamentar para isto. E também a Agenda Brasil, do Senado, que tem temas de regulação, de melhora na situação do Estado. Discutimos a reforma administrativa, que a presidenta anunciará até o final deste mês de setembro, com corte de ministérios, redução de cargos em confiança. Agora, o aprofundamento do equilíbrio fiscal, da consolidação fiscal do Brasil, passa de um lado por cortar gastos, mas é importante o país ter uma avaliação, e vocês em especial, que nós temos no orçamento deste ano cerca de R$ 250 bilhões para todas as áreas do país, saúde, educação, segurança, estrutura, investimento, custeio, que são despesas discricionárias, ou seja, onde o governo pode cortar. Desses R$ 250 bilhões, R$ 160 bilhões que verdadeiramente são contingenciáveis, porque R$ 90 bilhões são para a saúde, que é uma exigência constitucional. Do outro lado, nós temos R$ 1,8 trilhão de despesas obrigatórias. É basicamente a previdência social, folha de pagamento dos servidores, lei orgânica de assistência social. Então, quando a gente fala em melhorar o gasto, é muito mais as despesas obrigatórias do que o espaço nas despesas discricionárias. Para vocês terem uma ideia, nas despesas discricionárias, que são todos os programas do governo, o que nós estamos encaminhando ao Congresso, em 2016, é o orçamento igual a 2012. Já foi feito um ajuste muito rigoroso. E nós vamos trabalhar procurando melhorar a gestão, que é muito importante, para fazer mais com menos, fazer com mais eficiência, mas nós precisamos de decisões do Congresso Nacional. No primeiro semestre, nas despesas obrigatórias, nós conseguimos reduzir com várias iniciativas, questão do seguro-desemprego, a bônus salarial, a pensão por morte, tudo isso são despesas obrigatórias que nós precisamos reduzir com segurança. E, de outro lado, nós precisamos melhorar a receita. O governo está ouvindo os parlamentares, as bancadas, economistas, analistas, para ver os vários cenários, evidentemente, para fazer as medidas que tenham menos impacto na vida da população e da economia. Mas nós precisamos melhorar a receita e continuar o esforço para reduzir gastos. Nós não estamos, e o país não pode ficar confortável, com um déficit de R$ 30 bilhões no orçamento. Portanto, a nossa luta para melhorar a situação fiscal continua. E a reunião hoje foi isso. Nós estamos totalmente alinhados nesse esforço, a Fazenda, o Planejamento, a Casa Civil, a Presidenta. Temos tarefas a cumprir cada um de nós e nós saímos exatamente para trabalhar nessa direção. Ministro, está pacificada a questão, as questões entre o ministro Nelson Barbosa e o ministro Levy? Estão pacificadas as questões? O ministro Levy fica confortavelmente nesse governo? Olha, é evidente que fica. Ele tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com esse projeto. Sabe a importância do trabalho que ele tem para a sétima economia do mundo, como ministro da Fazenda. Já disse isso, nós estamos reafirmando aqui. Não foi tratado esse assunto na reunião. Nós tratamos de coisas objetivas e de uma agenda construtiva. Agora, no momento de instabilidade, tem uma aliança entre os mal informados e os mal intencionados. Tem gente especulando e tentando ganhar dinheiro com turbulência. Mas pode ter certeza que isso não está na pauta do governo. E ele mesmo já disse, eu estou reafirmando. Ele está na equipe, ajuda muito e vai continuar ajudando o Brasil. Ministro, os presidentes do Senado, da Câmara, dos parlamentares, cobraram muito do governo uma posição para cortes para tirar o rombo de 30 bilhões do orçamento. O governo já discutiu, já sinalizou em que áreas pode fazer esses cortes para diminuir esse ponto? Foi o que eu tentei dizer aqui até agora. Nós estamos apresentando um orçamento que em valores reais de poder de compra, em 2016, vai ser igual a 2012. Ou seja, o corte foi muito significativo. Nós cortamos aproximadamente 0,7% do PIB do Brasil. 1% do PIB são 60 bilhões de reais, para ter uma ideia do tamanho do corte que nós fizemos. Agora, onde é que há espaço para a gente melhorar? Nas despesas obrigatórias. Porque as despesas contingenciáveis são em torno de 160 bilhões. As despesas obrigatórias e não contingenciáveis são em torno de 1 trilhão e 81 bilhões. Então, nós precisamos cortar nas despesas obrigatórias. Só é possível com autorização legal, principalmente com projetos aprovados pelo Congresso, que é o que nós temos feito no primeiro semestre, vamos continuar fazendo. E na gestão, que nós estamos tomando uma série de medidas para corrigir distorções, reduzir gastos, melhorar a eficiência do gasto público. Além disso, a presidenta vai cortar ministérios, vai cortar cartas de confiança, mas a grande despesa do Brasil hoje é previdência social, 55% do gasto do governo. E lei orgânica da assistência social e folha de pagamentos, que é 20%. Então, é aí que está o grande esforço que nós precisamos para consolidar a situação fiscal. O ministro Levy é favorável ao aumento de impostos. A total unidade da equipe em relação a que nós precisamos continuar o esforço de cortar gastos, especialmente as despesas obrigatórias, melhorar a gestão e eficiência do gasto público, enxugar a estrutura administrativa do Estado e, de outro lado, melhorar a receita. Nós vamos ter que melhorar a receita. As duas coisas têm que ser feitas e todo mundo está de acordo. E aumento de impostos que tem dinheiro? Nós temos que responder a esses coapos que surgiram hoje em relação a sair do ministro Joaquim Levy. O senhor deixa bem claro para a gente como é que está hoje a situação do ministro Vizio, está confortável, como é que está o movimento da equipe? É, um clima de convergência, um clima de unidade, um clima de dedicação, de arregaçar as mangas e trabalhar. O Brasil, o que tem de positivo? A desvalorização do câmbio está aumentando fortemente as exportações. Elas cresceram em termos de volume já este ano 7,5%. O país está tendo superávit comercial depois de muitos anos. Tivemos superávit esse mês passado, 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Isso acumula reserva, melhora a estabilidade da economia. Nós estamos reduzindo importações. Isso vai permitir substituir importações. A nossa safra agrícola este ano deve ter um crescimento da ordem de 8%, que é muito positivo. Nós temos um programa de investimento em infraestrutura que vai atrair muito investimento, porque o Brasil ficou mais barato que o investidor externo. Temos um programa na área de energia. Então, tem muita coisa acontecendo para nós sairmos para um novo modelo de desenvolvimento nesse cenário de grandes dificuldades internacionais. A seca, nós temos expectativa de melhorar o preço da energia com as chuvas que começam agora no final do ano, baixar fortemente o preço da energia. A inflação está caindo fortemente. Nesse mês de agosto, nós vamos ter uma inflação em torno de 0,25%, 0,26%. Então, a inflação está caindo para frente e todo o mercado prevê isso, o que vai ajudar também no futuro uma queda sustentável da taxa de juros. Agora, nós precisamos resolver o problema das finanças públicas. Quanto mais rápido nós fizermos, mais cedo nós voltaremos a crescer de forma consistente e sustentável. A reunião de domingo será sem o ministro Levi? Ele vai à Europa? Haverá reunião domingo? Não, ele tem... Eu não sei se nós vamos fazer reunião domingo. Em geral, faz um mês que eu tenho reunião sábado e domingo. Pode ser que a gente esteja de novo aqui no domingo, na segunda, que é feriado. Depende da presidenta, a gente sempre é convocado. Mas ele tem que ir na reunião do G20, que é a reunião dos ministros da Fazenda, é a função dele. E não muda nada, o compromisso dele, a dedicação. Ao contrário, tudo está na rotina, nós estamos juntos e quem apostar no contrário vai perder. Dinheiro e matéria. Dinheiro e matéria.